Um veículo versátil e moderno que reúne toda a experiência da Mitsubishi e mistura as melhores características dos SUVs com as qualidades de um carro de passeio. Esse é o ASX, um crossover perfeito para uso urbano, tanto que já conquistou as ruas do país e inclusive a cidadania brasileira, com produção na fábrica da Mitsubishi Motors no município de Catalão, em Goiás. O ASX tem um porte robusto e a grande sacada de seu conceito é o design inteligente, que permite ao modelo ser compacto por fora e ao mesmo tempo muito espaçoso por dentro, além de proporcionar uma posição de dirigir elevada, que é também uma de suas principais características. Seu visual está ainda mais imponente com o novo desenho do para-choque dianteiro. O elemento central tem a mesma cor das grades superior e inferior, que alcançam os faróis, inclusive os de neblina, e todo o conjunto é envolvido por um elemento cromado, conferindo uma nova personalidade ao veículo. Por dentro, o ambiente é moderno e harmônico, com acabamento muito bem trabalhado. Completo e ideal para toda a família, o ASX tem um excelente pacote para garantir o conforto dos ocupantes, incluindo o sistema multimídia, bancos em couro, que também tem opção em bege, sendo que os dianteiros possuem aquecimento, e para o motorista, a regulagem é elétrica, controles de áudio e piloto automático no volante. Requintado e eficiente, o painel de instrumentos possui marcadores com aros prateados, iluminação branca e tela LCD colorida de alto contraste, enquanto o computador de bordo dispõe de 12 funções. Se a ideia é ampliar a sensação de liberdade, o ASX oferece ainda uma versão equipada com o Skyview, um moderno teto panorâmico. O motor que equipa o ASX é o 2.0 de 4 cilindros com comando variável Mivec, que gera 160 cavalos de potência, em relação peso-potência com 8,4 kg por cavalo. A versão automática é equipada com câmbio CVT, que conta com sistema sequencial Sports Mode e a Pedal Shifters para trocas manuais. Legítimo Mitsubishi, o ASX conta com controle de tração e estabilidade nas versões AWD. A tração é acionada por um sistema eletrônico, com um simples toque no botão localizado no console central. E essa função permite ao motorista escolher entre os modos 2WD, com foco no uso urbano e que proporciona mais conforto e economia de combustível, 4WD, para uma condução mais esportiva e ideal para pistas sinuosas, ou LOCK, que garante segurança em pisos com pouca aderência e off-road. A segurança também é um ponto forte do crossover, começando pela própria concepção de sua estrutura, de deformação controlada. O sistema de freios ABS com EBD garante uma perfeita distribuição de força de frenagem entre as rodas dianteiras e traseiras em qualquer situação. E os ocupantes contam ainda com a proteção de nove airbags. Pensando na praticidade e segurança nas subidas, o ASX traz ainda Hill Assist, que impede a movimentação do veículo para trás ou para frente em rampas. Modernidade, versatilidade, elegância e muita tecnologia. Não faltam razões para explicar por que o ASX é um sucesso nacional. Resíável! É isso aí! É isso aí! Obrigado.